Fechando com chave de ouro esse desfile de hoje, Botafogo Samba Clube trazendo a rainha de bateria que vai estrear desfilando e como rainha de bateria também Fernanda Maia, locutora oficial do estádio Newton Santos, comentarista esportiva e apresentadora também. O que é mais difícil? Enfrentar os programas ao vivo lá ou desfilar pela primeira vez? Ah, eu acho desfilar pela primeira vez, Paulo. Boa noite. Bom dia já, né? Bom dia pra todo mundo aí no estúdio. Desfilar eu acho que é um pouco mais difícil porque nunca fiz. Talvez se você me perguntar lá no final, aí a resposta pode ser outra mas hoje é muito mais fácil entrar ao vivo do que desfilar. Tô um pouquinho nervosa mas fechando com chave de chuva, né? Com chave de benção. Essa água vem pra abençoar Botafogo Samba Clube, pra colocar a Botafogo Samba Clube na sapucaí. João Saldanha tá abençoando com essa água. E vamos aquecer, PV, eu e você? Olha só, somos a última escola. Eu e você, vamos? Eu posso ficar só na palha de cima aqui. Vai nessa, PV, vai nessa. Vai nessa. Não, você vai, vem comigo, vai. Vamos lá. É isso aí, Fernanda Maia. Rainha de bateria do Botafogo Samba Clube.